Bem-vindo ao canal do PokerStars e antes de mais nada, inscreva-se no canal para não perder mais nenhum vídeo. Eu sou o Flávio Del Valle e comigo está Felipe Phil. E os mesmos ases que nos forram, às vezes são aqueles ases que nos quebram. Será que nas mãos que vamos ver hoje os ases vão dar a forra ou vão quebrar os jogadores que o possuem? Quero ver a galera comentando aí no vídeo quais vocês acham que vai ser forra e quais vocês acham que vai ser ferro. É, já temos a primeira mão para a galera escolher aí, brincar com a gente. Temos Rei 4 ali do Martirocian, do Katov, abriu o raise para 250 mil. Toma, Tribete, para 875 mil ali do Karmatiski. Isso, Karmatiski. E parzinho de as da mão do Kovaliuk ali no BB. Pensando muito ali, fazendo aquele teatrinho. A gente já sabe o que vai acontecer, né? Todas as fichas no meio do pano ou provavelmente uma 4-bet. Mas é isso. Com certeza vai ter raise. Não sabemos se ele vai colocar todas as fichas, se ele vai para 4-bet. Parece que ele está pensando em fazer algum tamanho de 4-bet que não seja all-in. Pelo que ele separou ali uma pilhazinha, está pegando pedaços dos stacks. E ele já pode subir aos palcos, se tudo der errado como jogador de pôquer. Porque a cena, o teatrinho está demais. O teatro está bom, está demais. E só por isso eu escolho esse parzinho de rei aí com um out apenas. Ah não, eu acho que o azar segura. A ceninha, porque imagina, tudo bem, o Karmatiski tem rei-rei. Mas vai que ele tem uma mão um pouco pior, um dama-dama, um vala-vala. Aí você faz aquela ceninha, consegue trazer uma mão dessa para o jogo. Então eu vou ficar na torcida para o azar segurar essa primeira mão. Ah, mas o cara faz uma baita cena. Fica ali, né? Decisão difícil, não sei o quê, blá-blá-blá-blá. 4-bet. Olha lá, 1 milhão e 600 mil. Se ele dá apenas call, acho que o teatro... Tipo, a cena fica um pouco mais verídica, assim, né? Assim, ele escancara muito, que eu acho que ele tem uma mão boa. Ah, ele está pegando a ação contra o cut-off, tribete do small blind, ele vai fazer code for bet. Ele não ficou pensando muito para pagar. Eu ainda estou acreditando aí que a ceninha do Kovaliuk, apesar de merecer um emprego no teatro, é válida. E está lá o 4-bet do Kovaliuk, 1 milhão e 600 mil fichas. Sobrou ali com 2 milhões e 500 para trás. E o Karmatiski no small blind, ele pensando com 4 milhões de fichas para trás. Pensa, agora é tudo, né? Agora não tem... Acho que não existe mais uma 5-bet aí. Ou é tudo, ou é fold. É, o Karmatiski poderia, em algum cenário, pensar em Dark Call? Até poderia, mas nessa profundidade de stacks, numa dinâmica de small e big blind com code for bet, põe logo na porta e vamos ver as 5 cartas. É, pensando muito ali também. Talvez esse teatro todo seja uma habilidade russa, que estudaram todas as artes do balé e tudo mais, chegando até aí para fazer uma ceninha um com o outro. É, fez ceninha, os dois fizeram ceninha e terminou. Aonde a gente já esperava o in-call, as-ais contra rei-rei, dois russos na mão. É, e agora o Karmatiski só tem um out. Eu acho que esse azar segura e vai ser forra. Esse é o que vamos ver daqui a pouco neste flop no turn e no river. Vamos ao flop. Flop 5, rei e 4. Plim, 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 plim. Tá lá o reizão, Felipe. Mas pera aí que o flop tem 3 cartas de copas. Não tem nada resolvido. Além dos dois ases, ainda tem 9 out em copas, totalizando 11 cartas para o Kovalliuk. Então ainda tem quase 40% de chance nesse flop. Ah, nunca é fácil. Tando 9 de espada, segura, par de rei. Ele tem 10 out, olha lá. Qualquer 6 de copas no river resolve essa situação de volta para o azar, que já merecia ganhar. 6 de pausa, então. Já que você falou no 6, vai bater o 6 de pausa. Tudo para Kovalliuk, não. Então, Karmatsky. Ah, o 9 de ouro. O Ronaldo no river. E tá lá. E os ases quebraram o Kovalliuk. Tá lá o parzinho de rei. Segurou, segurou não. Pegou ali o par de ases e quebrou. A próxima mão temos Alexandre Gomes. Ali com seu parzinho de ases. Já abriu a ação agora. Chega para Kevin Saúl. Apenas call ali no raise de Alexandre Gomes. É, o Ale Gomes esperando que alguém faça uma tribete, aumente a aposta. Ninguém colocou o pé para fora. O que você pega? Aizais ou rei e dama? É, eu vou de asas. Eu vou de Ale Gomes. Ixi, esse flop então ficou fácil. Isso aí é para a gente empatar. Já peguei a Ale Gomes. É, também aí... Aí é demais, né? Viu o flop, aí é fácil também. 2, 6, 6, duas cartas de paus. O Ale Gomes tem o as de paus. É, eu também torço para o Ale, né? Sempre. Beto de 355 mil. Mas nesse caso eu estou ali, rei e dama de Kevin Saúl, 1%. Não, 1%. 1% não vai bater, não tem jeito. Não vai bater. Ele vai pular na lança, está colocando ficha no pano só para doar um pouco mais para o Ale Gomes. É, também acho. Não vai bater, não. Pagou, vamos ao turno. Estão dando uns 6 de espadas. Ah, agora... GG, Kevin, Saúl nessa mão aí. Não tem nem o que fazer agora. E o Ale Gomes deu check. Bom, agora vamos continuar torcendo para o Saúl colocar fichas no pano cada vez mais e criar um pote maior ainda para o Ale. O pote tinha 1 milhão e 300 mil fichas aproximadamente. Saúl colocou 500 mil fichas e agora é a vez do Ale Gomes fazer aquele teatrinho. É, tem de fazer uma cena, é um bordô com três cartas iguais. Então, ele tem de tentar passar um pouco mais de fragilidade. Falar, eu tenho aqui um as-high que estou pensando ou eu tenho um par mais baixo, bastante vulnerável. Tem de passar essa ideia para o Saúl. Já que o parceiro está colocando ficha no pano, deixa ele colocar mais. E a torcida brasileira em peso ali, o André Acari ali atrás torcendo, ninguém sabe, né, Ken? Só a gente sabe que o Ale Gomes está com um parzinho de Ais fuladinho, pensando muito ali. Vai voltar, né? Agora, quanto vamos ver? Só call! Callzinho, callzinho. Deixa o Saúl colocar ficha no pano. Ah, Riveron, a dama de espadas era tudo o que a gente queria. Era realmente tudo o que a gente queria. E o Saúl perguntando, ô parceiro, quanto ficou para trás aí? Gostosinho isso, hein? Você com a pilha de fichas, seu adversário com a pilha de fichas também, e perguntando quanto que você tem para trás aí, disposto a colocar ficha no pano aí, 2 milhões e 300 mil fichas ali, aproximadamente no pote. E o que era um blefe no flop, o que era um blefe no turn, vira uma value bet no River. O Saúl definitivamente não pensa que o Ale Gomes tem azaz, não pensa que ele tem rei-rei. Então fala, opa, a minha dama é boa aqui, vou extrair valor agora, blefei duas streets, acertei e vou extrair mais. É, foi um... uma mão que pré-flop o Ale só abriu, e o Saúl só deu call, não teve tri-bet, for-bet, nada assim, e nenhuma demonstração de força pré-flop. não teve, e o pote é gigantesco. Bet de 1 milhão e 300 mil fichas ali do Saúl, ao indireto já do Ale. Nem pensou muito, fio. E o Saúl falando, e agora? O que eu faço? Ferrou. É, telefone para você, Saúl, não é uma decisão das mais fáceis. Tem seis também, né? Existe o seis, não é só rei-rei, as aisais que está ganhando do Saúl, mas um seisinho também, né? Um seisinho também. É que como o Ale Gomes abre das posições iniciais, você não imagina que ele tenha muitas combinações de seis no seu range. Então ele não deve estar tão preocupado com isso. Mas agora ele está pensando, o que eu faço? Um milhão e meio de fichas num cenário que eu possivelmente estou perdendo. É, o pote tem 6 milhões e 480 mil fichas. É muita ficha. Sim, é um torneio, é um... Opa, é um pote extremamente relevante para o torneio. Pagou. Pagou e vai ver ali, parzinho de ais, Ale Gomes vai para a torcida e está lá. Forrou. Forrou e muito. Agora quem tem par de ais é o Nilsen ali do hijack. Reis e para 80 mil fichas. Ali no botão Dominique Panka com aise e rei em copas. Vai vir uma tribetezinha básica. Tem de vir. E mal sabe ele onde vai parar. Mal sabe ele que Nilsen tem parzinho de as. Olha, eu não sei onde vai parar, mas eu pego... Eu pego... Eu pego Dominique Panka com aise e rei. Pega o Panka? Então vamos lá, eu vou de Nilsen com as as. Vou todas com as as. Forbeto 310 mil. A Dominique Panka é muito forte. Desculpa. É muito forte. Ele de fato é muito forte, mas hoje eu vou fazer o seguinte. Daqui até a última mão, eu gosto muito de as as. Então daqui até a última, eu vou torcer para o as as em todas. Está fechado. Está 1 a 1, né? Está 1 a 1. Está 1 a 1. Fechou. As as para o senhor, todas as mãos e vamos ao flop. Flop 2, 6 e 3. Duas cartas em copas. Temos 9 outes, Felipe Pio. Está muito tarde para mudar para o as e rei. Aceita a deal aí para a gente trocar? Vamos ao turn. Ah lá! Seizão de copas. Passa tudo para nós. Calma, tem 3 outes para o River. Não pode comemorar antes. Agora pode. Ah, verdade. 4 de copas no River. Agora sim. Tinha uma cartinha dobrada ali que forramos. Forramos não, né? Tipo, eu forrei, mas você quebrou. Quebramos. A win, 275 mil ali do Desferech. Jason Mercier. A win. A win também não. A win também. E o Chary embarcou também. Desferech não, é Desfere. Como é? Ah, eu gosto. Quando é o nome em francês, dá o vale gasto francês. Aí eu gosto. Manda de novo. Desfere. Né? Ah, isso. É, Desfere. A win triplo temos ali. Ais. Temos rei, rei e temos par de seis. Eu sou Jason Mercier, desculpe, mas... É, que você é o Aisaz. Ah, eu achei que você ia ficar com os dois. É justo você escolher um deles. Eu acho válido. Aí fica um contra um. Eu sou o Aisaz. Não, não quero Desfere, não. Quero Jason Mercier. Desfere, vai se ferrar? Vai se ferrar. Vamos ao flop. Nove, vala quatro. Aí está safe. Segura essa parada. Temos 18% de chance. Agora temos 11% apenas. Shari Rabah. Mercier e Desfere. Vamos ao turno oito de paus. É, complicou. Não abriu nenhum tipo de draw para ninguém. Ninguém tem flush draw. Ninguém tem straight draw. Está tranquilinho. É só bater um três no River e está tudo certo. Complicou, hein? Nem o Mercier está com a cara muito boa. Vamos ver esse River aí no River. O Ais de paus. Forrou o Felipe Phil. Aisaz forrou. E o Shari Rabah puxou um belo pote. É, forrou. 2x1 é isso, né? 2x2. 2x2, verdade. 2x2. Raze para 21 mil fichas do Aldemir com 9,6 naipadinho. Liu Bovetsky com par de Ais ali só call. E chegou ali no Big Blind e o Maurier com parzinho de oito pensando. Ah, eu não gostei desse call no cutoff não, viu? Vou ser bem honesto. Eu estou aqui na torcida pelo Aisaz, mas esse deveria ter sido o Tribet. É, eu não sei quem vai engatar. Provavelmente o Maurier ali. Provavelmente eu sou o parzinho de oito, hein? É, eu imagino que o Aldemir não tenha como continuar na mão depois dessa Tribet. É, Tribetou ali 80 mil fichas. A ação volta ali para o Liu Bovetsky. Parzinho de Ais, 410 mil fichas para trás. Vai tudo, né, Liu Bovetsky? Ah, ele jogou de call na primeira aposta. Agora que teve Tribet do Big Blind para jogar pós-flop em posição, ele vai dar raise? Aí não, aí dá só um callzinho, deixa o Big Blind se atolar. É, e se der raise, escancara, né, fio? Escancara muito, escancara muito. E se ele dá um callzinho, deixa o Big Blind se atolar, se afundar sozinho. Começou na marotagem, vai na marotagem até o fim. Se os stacks fossem mais curtos, acredito que faria mais sentido o chover. Nessa quantidade de blinds que eles têm aí, numa reta final ainda, ah, eu iria de call falando, ah, eu estou com medo. É, ele foi all in. All in, 431 mil fichas. É, deu call, agora all in, escancara, né? Agora vamos ver se vai ficar claro isso para o Maurer ali com parzinho de 8. É, vamos ver se o par de 8 consegue fugir, mas nesse cenário daria para escapar. O que o par de 8 pode pensar é, será que ele tem um Asi-Rei? Será que ele tem um Asi-Dama? Será que ele tem um 7-7? Talvez um 9-9 fazendo isso? 9-9 ganhando 8-8, 7-7 perde. Aí tem os As-X que estão flipando. Tem muita coisa para inventar, não? Eu acho que o 8-8 pode, poderia dar esse fold. Como é uma mão de forra ou de ferro, É, eu acho que o 8-8 vai acabar dando call, mas daria para escapar. É, tem toda uma parada de quanto tempo eles estão jogando, quanto eles se conhecem, ali faltando 25 jogadores left. Então, sabe, tipo, tem todas essas variáveis que podem influenciar esse call do Maurer ali com parzinho de 8. Isso com toda certeza. Eles estão 25 jogadores restantes. É uma reta final. Então, eles já devem ter jogado juntos em algum momento do torneio. Talvez já estejam jogando juntos há muitas horas. Já tem informação um do outro. Talvez o Maurer possa pensar que o Libovetsky aí vai pegar um Asi-5 suta de dar esse all-in para colocar pressão quando ele esquiza do small blind, do big blind. Então, pode acontecer esse tipo de dinâmica, sim. O fluxo de jogo, o fluxo da mesa, eles contam muito para a percepção entre os jogadores e para a tomada de decisão. E deu call, hein? Parece ali que... Que deu call, o in call. Ais-Ais contra o 8-8. Estamos vendo ali o PCA 2018. Poxa, e o As-Ais, agora que conseguiu fazer o 8-8 colocar todas as fichas no pano, tem que segurar. Tem que segurar, ficar aqui 3x2 para mim no placar da torcida. Ah, tem dois outs aí, hein? Dois outs, tem 8 no baralho. Quanto está mesmo? 2x2? Está 2x2, empatadinho. É, o flop não ajudou muito. 4, Valacete, tudo coloridinho. Já bate um As, resolve. Mais fácil. Temos 11% de chance, hein, Maurer? Ultando um 4 de espadas. É, só o River mesmo. Então vem o As no River. Está tudo certo, não tem problema algum. O Wilbovetsky já puxa o pote, dobra seu stack. Você nem precisa do As, é só segurar. Só que o 8 no River. Está lá, oitão. Você estava muito confiante que os Ases iam quebrar o jogador. Então eu falei, opa, o Deuval está confiante demais. Eu vou chamar o Asa aqui para ver se vem. Está lá, oitão. 3x2 para nós. E o par de Ases foi ferro. Rays e o Rays ali, 16.000 do Barnes com o parzinho de Ases. Call do Brown ali com 10 e 8 em espadas. O Jones no Small Blind com o parzinho de 8. Call também. E o Gavin ali. Rei 3 off no BB, só call. É, eu vou pegar o par de 8. Pegar o par de 8 é válido. É válido. Flop 9, 6 dama. Duas cartas de copas. Check, check. All in. Ali. All in não. Bet de 100.000 do Barnes. O Brown tem menos fichas. Acabou dando all in também. Olha só, ele já estava com menos fichas. E o 8, 8 saiu. Então você vai ter que ficar com 10 e 8 de espadas. Meu Deus. Está lá, né? Estamos lá. Temos 8 outes. 10 e 8. Vamos ao turno. O turno é um vala de copas. E... 7 de ouros no River. 4 a 2 para nós. Nem sofreu. O Brown fez uma canastra. Nem sofreu. 4 a 2 ali. Bonito. E agora os Ases. Mais uma vez. Ferro para os Ases. Mas faz parte. Ainda assim, eu gosto muito deles. E o Ale Gomes também. Segunda vez que pega ali. Que a gente vê uma mão dele. Mais um par de Ases. Já abriu. E ali no botão, temos Ben Spindler. Com o Rei e Vala. Em paus. Apenas call. E o Ben Spindler, que é um jogador muito agressivo. Já vimos alguns vídeos dele aqui no canal do Poker Stars Brasil no YouTube. É um jogador que gosta de se mexer. Mas uma mão como o Rei Valete, Souted, que se desenvolve tão bem. Que flopa tão bem. Ai, ai, ai. Eu sou o Rei e Vala. Mas essa doeu demais, hein? Quadra. Já no flop. Vala, Vala, Vala. Fala deles. E o Ale Gomes não sabe a enrascada que ele se meteu. Não sabe da outra vez que ele tinha As-As. Ele conseguiu dobrar seu stack contra o Rei Dama. Mas agora o Rei e Vala, ele não tem pra onde correr. Ele precisa de dois autos combinados de As-Turn e River pra fazer uma quadra maior. Já toma a pirueta ali do Spindler. Um milhão e trezentos e cinquenta mil ali, se não me engano, que apareceu. A decisão. É uma decisão fácil, né, pro Ale Gomes. Não vou falar que é uma decisão difícil. Porque é difícil colocar o Vala na mão do oponente, né? Você pode colocar ali um, sei lá, um 10-10, um Dama-Dama, Rei-Rei, que só deu o call ali nos pares mais baixos, que só deu o call ali antes do flop, né? Pré-flop, né, fio? Já é difícil colocar o Valete na mão de um adversário aleatório quando batem três Valetes no flop. Se esse adversário é o Spindler, um cara tão agressivo quanto o alemão, aí é quase impossível. O Ale Gomes vai jogar de maneira muito confiante o seu asas contra o Spindler nessa situação. O Ale deu call, o Tano vem uns cinco de espadas, Ale check. É isso aí, ele tá bem tranquilo mesmo, é difícil... Difícil colocar esse Valete na mão do Spindler. Ele já é agressivo sem nada. Então, é... Ele tá fazendo o que faria se ele não tivesse absolutamente nada também. O Spindler poderia ter nessa mão um dama a dez de paus, por exemplo, ao invés de ter esse Rei Valete, e possivelmente estaria tomando uma ação parecida. É, Betão, a paçoca ali, a torcida brasileira ali atrás do Ale. O Ale, a win do Ale, aquela pulada na lança, call de Spindler, Ale olha as cartas e... Só nos resta lamentar. Só lamentamos. Você saiu vitorioso aí por cinco a dois nas torcidas. Eu perdi com as as, mas eu continuo tendo as as com a minha mão favorita e não largo. Perdeu de lavada. Freguizaço, Felipe Phil. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Inscreva-se no canal e até a próxima!